E aí, pessoal? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como estar instalando GSI em dispositivos que possuem partições dinâmicas. Para quem não sabe o que é esse negócio de partições dinâmicas, aqui no canal já tem um vídeo específico sobre isso. Recomendo, quem tiver mais interesse no assunto está assistindo, mas seria uma partição grandona. E dentro dessa partição, você tem várias partições lógicas que podem se redimensionar ao longo de atualizações, ao longo das necessidades. E é por isso que chama partições dinâmicas, porque são partições que podem se redimensionar dinamicamente dentro dessa partição grandona. E justamente a partição de sistema, que é a partição que a gente troca para fazer a instalação de uma GSI, foi transformada em uma partição lógica. Então, o processo de instalação de GSI muda um pouquinho em aparelhos que possuem partições dinâmicas. Nesses dispositivos com partições dinâmicas, você tem que entrar no modo do Fast Boot D. Esse modo é o que permite estar flechando em partições lógicas. Se você flechar no Fast Boot normal, não dá certo, porque ele não consegue flechar na partição lógica. É justamente porque a partição lógica fica dentro de outra partição, que seria a Super. Então, você até conseguiria flechar a imagem Super usando o Fast Boot normal, mas mexer na partição lógica, que está dentro da partição Super, não tem como com o Fast Boot normal. E por isso, você tem que usar o Fast Boot D. Mas não se preocupem, o que eu falei aqui é só teoria mesmo. A instalação nem muda tanto, é só usar o Fast Boot D para flechar GSI. Os comandos continuam seguindo o mesmo, é o Fast Boot Flash e tals. Mas é bem de boa mesmo. E antes de começar o vídeo, eu queria dar alguns pequenos avisos. O primeiro aviso é que esse vídeo é focado em aparelhos que possuem partições dinâmicas. Se você tem um aparelho que não tem partições dinâmicas, você pode até seguir os passos que eu estou mostrando aqui, mas o seu aparelho não vai ter o Fast Boot D. Então, você tem que usar o Fast Boot normal. Mas aqui no canal eu acho que tem um vídeo específico, como quem instala GSI's. E naquele vídeo eu mostro em um dispositivo que não tem partições dinâmicas. Então, eu vou recomendar que você assista outro vídeo. Mas se você tem um aparelho que possui partições dinâmicas, vou estar no vídeo certo. Outra coisa legal de estar comentando é que esse negócio de partições dinâmicas virou um requisito do Android. E todos os aparelhos que foram lançados com o Android 10 ou superior trazem suporte a partições dinâmicas. Se você tem um aparelho mais recente que foi lançado com o Android 10, é bem provável, na verdade é certeza, que esse aparelho traz suporte a partições dinâmicas. O segundo aviso é que você precisa desbloquear o seu bootloader. Só assim você consegue subir um sistema diferente da fabricante. Então, desbloquear o bootloader é um processo essencial para conseguir ter sucesso na instalação de GSI's. O terceiro aviso é que eu vou estar mostrando um método usando o Fast Boot D. Então, você não precisa de WRP, tem muitos aparelhos que não possuem recovery customizado. Então, os passos que eu vou estar mostrando nesse vídeo vão funcionar para quase todos os aparelhos, com exceção de dispositivos da Samsung. Já que a Samsung não faz o uso do Fast Boot nos seus aparelhos, então não vai ter como fazer esse processo aqui nesse vídeo em dispositivos da Samsung. Mas qualquer outro que tenha o Fast Boot deve dar. E por fim, instalar uma GSI vai estar resetando o seu aparelho. Se você tem fotos, vídeos, arquivos importantes do seu dispositivo, salva antes de fazer o processo, porque esse processo vai estar resetando o seu aparelho. E esses foram os avisos. Sem mais enrolações, vamos começar. Beleza! E o primeiro passo, antes de instalar uma GSI, é estar descobrindo o nosso suporte ao Project Treble. A gente não pode sair instalando qualquer GSI e achar que vai funcionar o nosso dispositivo. Primeiro, a gente tem que saber o nosso suporte para baixar uma GSI que satisfaça os parâmetros do nosso aparelho. Então, eu baixei esse aplicativo chamado Treble Info. Ele mostra as informações do seu suporte ao Project Treble. É só baixar ele na Play Store. Logo acima, ele fala a imagem requerida. Eu tenho que baixar uma GSI que seja a M64AB. Suave, ele já fala qual GSI que você vai baixar. Belezinha! Mas tem algumas informações abaixo, tipo o nosso suporte ao Project Treble. O meu está verdinho aqui no canto, então eu tenho o suporte ao Project Treble. Fala sobre o System as Root. O meu dispositivo traz o suporte ao System as Root. Então, eu tenho que baixar GSI que sejam AB. A arquitetura da minha ROM atual é uma arquitetura ARM64. Então, eu tenho que fazer o uso de GSI que sejam ARM64, compiladas para ARM64. E algumas informações mais aqui embaixo, como se elas upgrade, se o dispositivo é AB ou não. E é claro, não podia faltar o assunto desse vídeo, que é partições dinâmicas. Se o seu dispositivo tiver suporte a partições dinâmicas, a gente não pode flechar nas partições do sistema, as partições lógicas, diretamente pelo Fastboot. A gente tem que fazer o uso do Fastboot ID. Então, se o seu dispositivo tem partições dinâmicas, o processo de instalação de uma GSI é um pouquinho diferente de um aparelho que não tem partições dinâmicas. E se você tem um dispositivo com partições dinâmicas, você está assistindo o vídeo certo. É esse vídeo que eu vou mostrar a instalação de GSI nesse tipo de partição. Já se você tem um aparelho um pouquinho mais antigo que não tem suporte a partições dinâmicas, aqui no canal já tem outro vídeo onde eu mostro como que você instala GSI nesse tipo de dispositivo. E vou tirar esse vídeo na descrição para quem tiver interesse. Mas está de boa, a gente já sabe que o meu aparelho tem que baixar uma GSI que seja a M64AB, e eu vou ter que instalar essa GSI usando o Fastboot ID. Sabendo disso, a gente pode deixar o celular de canto e vamos lá para o PC para baixar a GSI e fazer o processo de instalação. No computador, você precisa ter instalado o Fastboot para conseguir executar os comandos de flash no seu dispositivo. Aqui no canal tem um vídeo específico onde eu mostro como que você instala e configura o ADB e o Fastboot no Windows. Então, se você estiver no Windows, faça o processo de instalação do ADB e do Fastboot para conseguir fazer a instalação da GSI aí no seu dispositivo. Se você tiver uma distribuição Linux no Mac, é só instalar usando o G8 pacotes. No Mac você pode usar o Homebrew e na distribuição Linux deve ter algum pacote que tenha o Fastboot. Depois disso, é só estar baixando uma GSI. Eu recomendo, se você está fazendo a instalação de uma GSI pela primeira vez no seu dispositivo, testar o AOSP. Essa GSI do AOSP, do PHH, é uma das builds que já tem os patches mais recentes para pegar na maioria dos dispositivos. Então, é uma build bem legal para você ver se funciona ou não. Então, testa o AOSP primeiro. Mas tem diversos GSI que você pode estar baixando. Tem aqui na WIC, do repositório do PHH, desse Turbo Experimentations. Tem várias GSI que você pode estar baixando. Tem GSI da Lineage, da Pixel Experience. Tem um monte de GSI que você pode baixar e instalar no seu aparelho. Mas, vamos pegar aqui o AOSP só para testar mesmo. Aqui você marca Assets. Aqui é o AOSP com Android 12. Mais para baixo deve ter as versões com Android 11. Android 11. Mas aqui eu vou pegar a 12 mesmo. E é só baixar aquela referente ao seu aparelho. Eu tenho que baixar uma build que seja Arm64AB. Se eu dar um Ctrl F na página e editar Arm64AB, aparece um monte de build que eu posso estar baixando. Tem essa build Floss, que vem cheia de aplicativos de código aberto. Tem essa Gaps, que vem com os aplicativos da Google pré-instalados. Tem essa versão GoGaps, que vem com os aplicativos da Google instalados, mas a versão Go deles. Tem a versão Vanilla, que não vem os aplicativos da Google, nem aplicativos de código aberto. Vem só o AOSP originalzão, uma versãozinha bem mais limpa. Mais abaixo tem a variante VNDK Lite. Alguns dispositivos precisam rodar a variante VNDK Lite. Mas a variante VNDK Lite pega normalmente em dispositivos que não são VNDK Lite. Se você tem um dispositivo que não é VNDK Lite, você pode desastre no seu dispositivo sem problemas. O legal da build VNDK Lite é que ela permite a montagem fácil da parte do sistema. Se você pretende modificar o sistema, para fazer alguma modificaçãozinha, de dar algum arquivo que está na parte do sistema, você consegue de forma fácil usando a build VNDK Lite. Então, recomendo. E também a VNDK Lite traz uma variante chamada Secure. Essa variante Secure vem com alguns patches para tirar o root. Então, não tem root nessa build Secure. Mas ela vem com alguns patches para conseguir passar por aplicações de integridade, tipo a Safety Net. Então, é uma build realmente segura, que não vem com root e tals. Mas, beleza. Aqui eu vou baixar a versão mais padrão, que é essa RMA4AB Gaps, que já vem com os aplicativos da Google. Eu já baixei ela. Vem um arquivo de imagem compactado. É só você dar direito nesse arquivo baixado. E está clicando no botão de extrair aqui. E depois você vai ter mesmo um arquivo de imagem descompactado. E é esse arquivo de imagem que a gente tem que fazer o flash no Fastboot D. O próximo passo é pegar o seu aparelho Android e entrar no modo Fastboot. Eu estou aqui com o Motorola. E para entrar no Fastboot, é só apertar o botão de mini volume com o Power ao mesmo tempo, quando o dispositivo é inicializado. E ele vai subir no modo Fastboot. Mas cada aparelho pode ter algum meio de subir no modo Fastboot. E o dispositivo subiu. Vou só plugar o cabo USB no PC para o celular. Plugado, aparece USB Connected. E eu posso deixar o celular de canto. No PC, ali na barra de endereços, clica nela e edita CMD para abrir o prompt de comando nessa pasta, que você extrair os arquivos. E aqui é só editar o comando Fastboot Reboot Fastboot. Esse comando pode parecer meio estranho, mas a gente vai estar reiniciando o dispositivo no modo Fastboot D. Então, Fastboot Reboot Fastboot. Essa tela aqui, a gente normalmente chama de Fastboot, a gente pode considerar ela como a tela de bootloader. Então, se a gente está, por exemplo, Fastboot Reboot Bootloader, vai subir o dispositivo nessa mesma tela, mas aqui a gente quer subir no modo Fastboot D. Então, Fastboot Reboot Fastboot. Aperta Enter e ele vai começar a reiniciar o dispositivo no modo Fastboot D. Dispositivo inicializado, aparece ali em cima, Fastboot D, Android Fastboot. A gente está no modo Fastboot D. E agora é só instalar GSI usando o comando Fastboot Flash System. E é só editar o nome do arquivo que você tinha extraído, o arquivo de imagem. No meu caso, esse system squeak.ma4-ab-gaps.img. Ou você pode só pegar essa imagem e arrastar para o promptio de comando, que ele já autocompleta para você. É até mais fácil. Mas de boa, agora é só apertar Enter e deixar a GSI sendo flechada. Comando executado, no meu deu um erro, falou que não tem espaço suficiente para estar redimensando a partição. Isso pode acontecer, porque outras partições estão ocupando espaço grande e você não consegue redimensionar para a GSI caber. No caso, a partição lógica não consegue redimensionar dentro da partição dinâmica. Então, dá esse probleminha. Mas a gente pode deletar a partição de um produto, que é uma partição que ocupa bastante espaço. E a gente não vai usar ela quando a gente está rodando a GSI. Então, é só editar o comando Fastboot delete menos logical menos partition. E aqui, vamos colocar Product. Antes de apertar Enter, a gente tem que fazer uma verificaçãozinha. Ali em cima, naquele texto escrito Resizing, de redimensionamento, o meu está aparecendo System Underline A. Isso significa que eu estou rodando o meu dispositivo, é um dispositivo AB, então ele está rodando aqui no slot A. Em alguns aparelhos, pode ser que apareça só System. Se aparecer só System, você pode apertar Enter nesse comando de Product mesmo, que já deve funcionar. Mas em alguns aparelhos que aparecem, se é Underline A ou Underline B, você vai ter que escrever esse Underline aqui. Então, o meu apareceu Underline A. Então, eu vou ter que colocar aqui Product Underline A. Se o seu apareceu no Line B, você coloca no Line B. E se o seu não aparecer nada, se o apareceu System, você não precisa colocar nenhum Underline. Então, Underline A, eu vou apertar Enter. Agora, a partição de Product foi deletada. E a gente pode fazer a instalação da GSE, apertando os botões aqui para cima para retornar o comando. Então, Fast Boot Flash System. Você pode apertar as flechinhas do teclado. E é só digitar o comando anterior de novo, aperta Enter. E agora sim, não deve ter problema para fazer a instalação da GSE. GSE flechada. Existem alguns aparelhos que podem seguir, dando o erro na hora de você flechar na partição desse sistema. Nesses aparelhos, você pode tentar, antes de flechar a GSE, usar o comando Fast Boot Erase System, e depois executar o comando de Flash. No meu, não tem nenhum problema, então, suave. Mas, caso tenha algum problema, tenta apagar antes a partição desse sistema, que usando esse comando, Fast Boot Erase System, para depois fazer o Flash. Mas, de boa, o próximo passo é estar resetando o nosso dispositivo. Você pode entrar com o dispositivo no modo Recovery mesmo, o Recovery da própria fabricante, e, por ele, fazer o reset de fábrica. Aqui tem esse Enter Recovery, e por lá você faz aquele Wipe Data Factory Reset, suave. Mas, também é possível fazer isso usando o próprio Fast Boot, ditando o comando Fast Boot "-w", que ele vai fazer aí um reset de fábrica no seu dispositivo. Reset de fábrica feito, e você já pode iniciar o seu apoio Android na GSE. Porém, alguns dispositivos têm uma verificação de boot. E mesmo que você instale a GSE usando esse método aqui, pode ser que o sistema não suba, que dá algum erro de verificação de boot, e pode acontecer com alguns aparelhos. Não acontece em todos. O meu Motorola, por exemplo, se eu reiniciar aqui, ele vai ligar normal. Mas, para evitar esse problema, você pode flechar uma imagem que desliga a verificação de boot. Essa imagem... Deixa eu abrir aqui uma página da internet. Essa imagem está presente no próprio site da Google. E é só entrar aqui nessa opção de instalar GSEs, e tem essa opção de faça o download da seguinte imagem e atualize para desativar o AVB. Belezinha? É só tocar nesse vbmeta.mg. Ele vai baixar um arquivo de verificação de boot, como já baixou. Aparece aqui vbmeta. E agora é só abrir o ponto de comando. E para flechar, é só aditar o comando fastboot. Antes de ir para o flash, a gente tem que desligar a verificação do vbmeta do flash, aditando o comando "-disableverification". Verification.flash.vbmeta. E é só pegar aquele arquivo vbmeta baixado e arrastar para o prompt de comando. É só arrastar aqui e apertar Enter. Prontinho. Aparece o writing e finishhead. Agora, a gente já pode reiniciar o aparelho e ver se deu certo. Então, já fizemos tudo o que tinha que fazer, até um pouco mais. E reboot-se sinal, apertar o power aqui. E vamos ver se o aparelho inicia. E olha que coisa boa. O dispositivo inicializou na GSI. E está pegando. Estamos rodando uma GSI. Embaixo aparece, ó. About Motted Device. Pega Treble with Gaps. Então, estamos executando uma GSI. GSI aqui do Android 12. Olha que coisa boa. Rodando uma GSIzinha. É um dispositivo com partição dinâmica. Não muda muita coisa. É bem fácil de instalar, na real. E você pode ter aproveito de GSIz. Mas, Vega. E se eu não tiver um computador? Eu consigo fazer a instalação usando outro dispositivo Android? Aí sim, pessoal. Vocês conseguem. É só ter um cabinho OTG. Um adaptor OTG. Aqui eu estou com um adaptor OTG suave. E baixar o aplicativo do BookJager. Esse aplicativo permite o uso de alguns comandos do ADB Shell. E também o uso do FastBoot. Aqui no canal tem um vídeo específico dele. Para quem tiver interesse, eu vou tirar a atenção do vídeo. E nele, pessoal. É bem simples eu tirar aqui a capinha. Porque senão eu não consigo tocar o OTG. E nele é só vir nessa tela do FastBoot. Certinho. Antes de plugar as coisas. Tenha uma GSI em mãos. Eu já baixei uma GSI. Já fiz a extração dela. Está aqui. Depois eu baixei uma GSI do Android 11. Aqui aparece o System Roar. E eu vou tentar instalá-la no meu outro dispositivo. Usando o cabo OTG. Belezinha. Aqui na tela do FastBoot. Vamos plugar os dispositivos. Plugar o OTG no dispositivo que vai dar os comandos. E plugar outra ponta do cabo. No dispositivo que vai estar recebendo os comandos. Onde a GSI vai ser instalada. Só plugar. E o aplicativo do BugJager vai mandar uma mensagenzinha aqui. Vamos ver se aparece a mensagem. Agora sim. O aplicativo do BugJager pediu permissão. Vamos mudar as permissões para acessar o outro dispositivo via cabo. O dispositivo está aqui. Aperta OK. OK. E aparece que o dispositivo está conectado. Agora se eu tocar aqui embaixo. Nesse ícone do rainho. Para poder executar os comandos do BugJager. Ele vai mandar uma mensagem falando que pode ser perigoso executar alguns comandos. Que você pode registrar o dispositivo. Beleza. Entendemos aqui os riscos. E já estamos na tela do BugJager. Aqui está o comando que eu tinha digitado anteriormente. Vou apagar isso daqui. Beleza. Só de estar os comandos. E aqui vamos subir o dispositivo no modo FastBootD. Então só de estar o comando FastBoot. Reboot. FastBoot. E aperta o Enter. O dispositivo vai iniciar no modo FastBootD. Prontinho. FastBootD. Vai pedir permissão do BugJager mais uma vez. Botão de OK. E OK. Aqui embaixo está tocando o raiozinho mais uma vez. Entenda aqui os riscos. E está pronto. Agora a gente pode fazer a instalação da GSI. Usando o BugJager. Vamos instalar a GSI usando o comando FastBoot. Flash System. E para adicionar a imagem. É só tocar no clipezinho ali em cima. E está procurando pela imagem. Mas já aparece a sua memória interna. System.roar. Que é a GSI que eu baixei. Só esperar preparar o arquivo. Arquivo carregado. Já apareceu o caminho. E é só flashar. Estou colocando no botão de play. E no meu. Deu aquele mesmo erro de antes. Falando que não tem espaço para estar redimensionando a partição. Então a gente tem que deletar a partição de produto. E é só aditar FastBoot. Delete. Menos. Logical. Menos. Partition. Espaço. Product. Agora verifica naquele resizing. Como que aparece. Como aparece o System. Underline. Se aparecer só System. Você já pode apertar o Enter aqui. Se aparecer System. Underline. Você tem que colocar Product. Underline. A. Igual aconteceu aqui no meu. E se aparecer esse System. Underline. B. Você tem que digitar Product. Underline. B. O meu apareceu. Underline. A. Então digitei Underline. A. Aperta Enter. E já apareceu que a partição foi deletada. Belezinha. E agora a gente pode fazer a instalação. Da GSI. Vou pegar o comando recente aqui. E já apertar Enter. Para ele fazer o Flash. Da GSI. Aqui eu vou estar só flechando a GSI mesmo. Mas. No seu apoio. Precisa flechar aquele arquivo. De verificação de boot. O VB Meta. Você vai ter que flechar também. Usando o Book Jaeger. É só fazer uma coisa de antes. FastBoot. Menos. Menos. Disable. Verification. Eu acho. Espaço. Flash. VB Meta. E tocando o clipe. Procura aqui o VB Meta. Mesmo por sazo do PC. Só que usando o celular mesmo. GS. Flechada. Agora. É só a gente dar aquele comando. Para fazer o reset de fábrica. O FastBoot. Menos. W. Mas. Se a gente quiser. A gente pode também subir o dispositivo. Modo Recovery. E fazer o Factory Reset por lá. E o que eu vou fazer. Vou só desplugar aqui o dispositivo do USB. E vamos já marcar. Enter. Recovery. E faz o resultado. O reset por aqui. O IP Data Factory Reset. Opa. O IP Data Factory Reset. E é só marcar o Factory Data Reset. A gente pode fazer o reset também pelo próprio celular. O que já é bastante conveniente. Data. O IP Complete. E é só marcar Reboot System. E ver se a GSI vai inicializar. Dispositivo inicializado. E está pronto. É só fazer o uso da GSI. Depende do seu aparelho. Pode ser que os elementos da sua barra de status. Como o ícone de bateria. A hora. Não fiquem mostrando de forma correta. Pode ser que você vai comer Nutella. E se não acontecer isso. É só ir nas configurações. Marcar. Pega Treble Settings. Marca MISC Features. E aqui embaixo vai ter esse set. Rounded Corners Diameter. E é só definir algum valor. Vai testando. Bota 20. 10. Vê um valor que fica legal para o seu aparelho. Aí você acaba arrumando esse problema. Dos elementos da barra de status. Mostrando de forma incorreta. Mais ó. Configurações. Cadê aqui? Sobre o dispositivo. E rodando. Dessa vez aí o Android 11. E a versão GSI. Treble Army A4. Dora os toques aqui não. Mostra no Android. E estregue do Android. E pessoal. Como vocês viram. Super suave de instalar uma GSI. Em um dispositivo com partições dinâmicas. A única parte que muda mesmo. É que você tem que subir o aparelho. Nesse modo do Fastboot D. Mas é suave. Os comandos seguem sendo o mesmo. Essa parte do Fastboot Flash System e tal. Então bem de boa. E antes de finalizar o vídeo. Eu queria dar algumas considerações finais. A primeira. É que. Se você tem interesse em fazer root do Magisk. Em uma GSI. Você consegue. Porém. Você tem que tirar o root da GSI. Antes. Porque o root da GSI. Não pode rodar junto com o root do Magisk. Os dois conflitam. E o root que fica no dispositivo mesmo. É o root da GSI. Então. Para conseguir fazer root com o Magisk. Tem que remover. O root da GSI. Para remover. Você tem duas opções. A primeira. É estar usando uma variante securizada. A variante securizada. Não vem com root. Então você vai conseguir instalar o Magisk. Sem problemas. E o segundo meio. É estar securizando uma variante VNDK Lite. Como eu já falo anteriormente. As variantes VNDK Lite. Permitem a montagem fácil. Da parte do sistema. Como leitura e escrita. E o processo de securização. Vai estar removendo o root. Para fazer esse processo. É só abrir o aplicativo de configurações. Marca lá. PHTRABLE SETTINGS. Lá em cima. Depois vai em MISC FEATURES. E depois é só marcar SECURIZE. Permita-se a sua root. E está pronto. Depois que você reiniciar o aparelho. Você vai poder fazer a instalação do Magisk. Pode instalar o Magisk. Flechando. A imagem pateada por cima. Ou pode instalar pelo próprio recovery. Que já era. Você vai ter acesso ao root. Do Magisk. Normalmente rodando uma GSI. Mas lembre-se de fazer a instalação. De uma GSI. Na variante VNDK Lite. Mesmo que o seu aparelho. Não precise de uma GSI VNDK Lite. Você pode usar GSI VNDK Lite. No seu aparelho. Sem problemas. Se você achou esse processo. De instalar uma GSI. Meio complicado. Ou está entrando nesse mundo de customização. Agora. A minha recomendação. Principalmente se você tem um dispositivo. Com partições dinâmicas. É estar testando uma GSI. Via DSU. Aqui no canal tem um vídeo específico sobre isso. E você consegue testar uma GSI. Sem comprometer nada da sua ROM atual. Sem perder dados. Nem nada. Dá para testar uma GSI. Se você está entrando nesse mundo agora. Quer ver como que são. Com uma GSI quer testar. Vale a pena. Usar essa função de DSU do Android. E é isso. Coloca aí nos comentários. O que vocês acharam. Até que enfim. Um vídeo aqui no canal de. Instalar GSI em partições dinâmicas. Está faltando. Mas na hora que nós pegamos um dispositivo. Que tem partições dinâmicas. Vai dar para brincar bastante. E é isso. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Para não perderem os próximos vídeos. Com certeza vai ter vários vídeos. Da horas aí de Android. E bye bye. E aí... E aí... Abertura